Bom dia, turma do sétimo ano! Como vocês estão nesse sábado ensolarado? Todo mundo em casa, todo mundo passando álcool em gel na mão. Vamos começar a nossa aula de filosofia, tá? O nosso primeiro sábado letivo aqui online, certo? Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, mas antes, para quem tem o livro didático, esse texto que a gente vai ler e interpretar aqui é o primeiro texto da unidade 2, tá? Vou fazer a leitura com vocês e depois a gente faz alguns comentários relacionando com os conceitos do Kant, a questão da dignidade humana que a gente estudou na nossa última aula. Tudo bem? Vamos começar. Acompanha aí quem tem o livro, e quem não tem o livro, eu coloquei o próprio texto aqui. O cuidado com o outro Sarah estava triste com a morte de uma garotinha que vivia na casa da bondade. Yasmin era seu nome. Ela tinha síndrome de Down e chegou à instituição com poucos meses de vida e crescendo, cuidada pelas tantas pessoas que lá trabalhavam. E foi crescendo, cuidada pelas tantas pessoas que lá trabalhavam. A menina cantava, dançava e animava a todos com sua incrível personalidade. Espontaneidade, aliás. Não poucas vezes, enquanto Sarah contava histórias para as crianças, Yasmin sentava em seu colo e descansava a cabeça em seu ombro. Sarah passava as mãos nos seus cabelos, sentia o seu perfume, brincava com ela e pensava. Como é bom sentir o perfume de Yasmin. No dia em que Yasmin ficou doente, Sarah deixou tudo para ficar mais tempo com a amiga. E foi uma pneumonia muito forte e ela não resistiu. Mas morreu feliz, cuidada, amada. Sarah contou essa história para Nara. Escreveu um longo e-mail, cheio de emoção. A resposta veio seca, pelo celular, por uma mensagem instantânea. Sarah, as pessoas morrem. Sarah, desta vez, perdeu a paciência, respondendo que lamentava a frieza da amiga. É evidente que as pessoas adoecem e morrem, mas não é por isso que deixamos de sofrer com a situação. Sentimos saudades, choramos, nossos mortos, porque sabemos que eles não estarão mais com a gente. Eu vou lembrar de Yasmin sempre. De seu perfume, de suas brincadeiras, de seu afeto, encostando a cabeça em mim e adormecendo. Respondeu Sarah, indignada. Para Sarah, uma das coisas bonitas da amizade era a compaixão, sentir a dor do outro. Era incrível que Nara não se sensibilizasse com histórias como a de Yasmin. Sarah sentia compaixão por Nara, mas ficava triste ao ver como a amiga havia perdido ou esquecido a capacidade de se compadecer. Triste, Sarah desabafou com o amigo Juliano. Eu sei que Nara está sofrendo, que ainda não superou tudo o que aconteceu, Juliano. Mas sua dor não pode se sobrepor à dor do outro, de jeito nenhum. Não entendo por que ela se recusa a olhar para o lado. Sarah, deixa a Nara um pouco sozinha. Não adianta você ficar perto dela, sofrendo também. Ela está sendo egoísta. Só pensa nela ultimamente. Ah, Juliano, depois dessa discussão com ela, confesso. Perco a esperança de que Nara se restabeleça. É incrível ela não se sensibilizar com a partida precoce de Yasmin, indignou seu amigo. Nara não era assim, olhou com delicadeza para ele. Ela sempre foi uma menina alegre, cheia de vida. Você se lembra? Começou a mudar no ano passado, depois daqueles dias horrorosos. E preferiu não concluir a frase. Você, que tem contato com o pai de Nara, o que ele diz sobre o comportamento dela? Ah, você sabe bem, o pai de Nara é bastante rígido, exigente. Desde a morte da mãe dela, ele tenta dar conta de tudo. Nem preciso dizer que ele também está muito preocupado com o isolamento da filha. Juliano não quis insistir mais nessa história. Ele já a conhecia bem, assim como sabia que a relação de Nara com o pai não era fácil. O amigo abraçou Sara e perguntou se não poderia fazer parte dos voluntários da Casa da Bondade. Sabe de uma coisa? Ouvindo a história da Yasmin, tive vontade de cuidar das crianças com você. Deve ser muito bom, concluiu, tentando alegrar a amiga. Nossa, que lindo, Juliano. É muito bom mesmo. Vou apresentar você a Soraya. Ela é responsável pelo trabalho voluntário. Mas você precisa ter o compromisso de ir toda semana. É importante para você e para as crianças. Elas ficam esperando. Juliano era um bom garoto. Gostava de estudar e de falar sobre o que aprendia. Seu sonho era cursar a faculdade de Direito. Falava sobre os grandes princípios, a dignidade humana e o respeito à vida, à liberdade, à felicidade, às diferenças, aos direitos sociais. Sonhava em ser juiz de Direito. Achava que a justiça estava muito distante da vida das pessoas. Muitos juízes se perdiam em processos, em números, em leis e esqueciam que, por trás daquilo tudo, havia pessoas. Sara gostava de ouvi-lo falar sobre isso. Você no Direito e eu na arquitetura vamos construir um mundo melhor. Vamos cuidar das pessoas. E um sorriso lindo tomava o rosto de Sara, que parecia ainda mais bonita. Pensamentos bons refletem no nosso corpo. O texto acaba aqui e eu peço que vocês observem agora essa imagem, que também está no livro didático de vocês, depois do texto. São duas médicas voluntárias que estão examinando um bebê na província de Maguindanal, na Filipinas, que fica no continente asiático, em 2009. São médicas voluntárias. O trabalho voluntário é aquele onde você não tem uma remuneração. Elas estão atendendo essa criança que precisa de atendimento médico. No livro não explica o contexto dessa situação, mas diz que é um trabalho voluntário. E eu questiono qual é a relação entre o texto e essa imagem. O que vocês conseguem estabelecer de relação no pensamento de vocês? A gente poderia dizer que o texto fala... Qual é o título do texto? Cuidado com o outro. Cuidado com os outros. E a foto também expressa o cuidado, a preocupação. E relacionando com a ideia... Vamos avançar aqui. Já com o conteúdo da aula passada. Tanto o texto como a imagem, como a gente pode relacionar com a ideia de dignidade humana. O que vocês conseguem pensar? Cada um de vocês. Lembra que a ideia de dignidade humana... Ela está relacionada com a ideia de que? De igualdade, não é? Igualdade de oportunidades. Igualdade nos direitos, nos deveres. Igualdade à vida, né? A ter acesso aos lugares. Igualdade no sentido de ter os bens básicos para a vida, moradia, emprego, saúde, educação. A dignidade humana tem a ver com tudo isso, né? Com não ser julgado de modo discriminatório. Então, a gente pode pensar que o texto e a imagem, elas tratam de igualdade, né? De solidariedade, de você ser... Tem uma palavrinha chamada empatia. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro em diferentes situações. Seja em situações boas ou situações ruins. A gente poderia citar como exemplo do que está acontecendo agora, né? Mundialmente, que é a pandemia devido ao Covid. E eu acho que vocês viram, né? Nas redes sociais, nos jornais. A rede de solidariedade que houve e que está havendo de coleta de mantimentos, né? Para a população carente, as comunidades periféricas mais vulneráveis. A transmissão do vírus ao contágio, que é de arrecadação de roupa, arrecadação de alimento, arrecadação de mantimentos de limpeza. Para suprir as necessidades dessas pessoas que não podem adquirir. E por que a gente age dessa maneira? Por que a gente se preocupa com o outro? Diante do sofrimento do outro. Isso tem tudo a ver com a ideia de dignidade humana, na verdade. Ó, e puxando agora para a ideia do Kant. Lembra que a gente estudou a filosofia do Kant, né? Os pontos ali da filosofia do Kant. Vou ler aqui esse trechinho. Em Kant, as normas morais devem, né? Ali ficou devam, tá? Desculpa, gente. É devem. Foi um erro de digitação. Em Kant, as normas morais devem ser obedecidas como deveres. A noção kantiana de dever confunde-se com a própria noção de liberdade. Isso ocorre porque, em seu pensamento, o indivíduo que obedece a uma norma moral atende à liberdade da razão. Ou seja, aquilo que a razão, no uso de sua liberdade, determinou como correto. Veja, a gente lembra que as normas morais, né? São todas as regras sociais. A gente tem normas morais na escola, na nossa família, na nossa rua, com os nossos amigos, na igreja, no clube aquático, na praia, em todos os ambientes, a nossa sociedade, as sociedades no geral, as diferentes sociedades, têm normas morais. Elas são todas iguais? Não. A gente sabe que não, né? Cada povo, cada cultura, tem as suas tradições, as suas leis jurídicas, os seus costumes também. Então, mas para o pensamento do filósofo Immanuel Kant, ele defende que, na crítica da... Na metafísica dos costumes, ele estabelece que toda a regra, as normas morais, elas devem ser obedecidas. Porque é no exercício de obedecer as normas morais que a gente exerce a nossa liberdade. Lembra que eu falei que para o Kant, liberdade não é a liberdade de você fazer o que você quiser, o que dá na telha, né? Tudo o que você tiver vontade. Para o Kant, liberdade não é isso. A liberdade é justamente o cumprimento do dever, né? Cumprimento das normas morais. Porque as normas morais, elas foram criadas pela razão. E para o Kant, a nossa razão, ela é livre, ela é fundada na liberdade. Ele tem essa ideia, não é? Então, vamos avançar aqui, ó. Isso nos leva ao conceito de imperativo categórico. Lembra que eu falei do que é o imperativo categórico? É a boa ação universalmente correta. Como eu citei o exemplo agora da pandemia, né? E da rede de solidariedade, se a gente for pensar aí no imperativo categórico, essa nossa ação de solidariedade, se ela é tomada como uma ação universalmente correta, válida para todos os países, isso nos leva a uma vida melhor, não é? Porque ajudar os outros, você enfrenta menos dificuldades. Para quem está nessa situação é muito difícil, não é? Então, para o Kant, isso é algo correto. Isso é algo que deve acontecer. E eu não posso agir apenas enquanto, tomando como se a minha ação fosse ter consequências apenas sobre mim mesmo, né? Sobre eu enquanto agente da ação. A atitude para o Kant, as ações, elas devem ser pensadas universalmente. Isso que eu estou fazendo hoje, se tomado como um princípio universal, prejudica ou ajuda as pessoas? Tem mais benefícios ou prejuízos? Esse é o ponto do conceito de imperativo categórico. E ele fala aqui, ó. Educar a vontade para alcançar a boa vontade, que seria aquela guiada unicamente pela razão. Lembra que já na parte final da explicação da aula passada, quando o Kant diz que, por que nem sempre a gente consegue agir conforme a razão? Por causa das nossas paixões, dos nossos vícios, das nossas debilidades emocionais. Porque o Kant reconhece que não somos apenas razão, né? Esse sujeito que tudo pondera. A gente é capaz disso. É uma disposição a agir dessa maneira. Mas a gente também tem que controlar a vontade para alcançar a boa vontade. A boa vontade para o Kant é essa que é orientada pela razão. Certo? Então, a aula de hoje fica por aqui, gente, tá? E eu quero que vocês respondam durante a nossa aula aqui no WhatsApp. A gente vai responder, ó, os exercícios das páginas 38 e 39, né? Do livro didático de filosofia. Quem tem o livro, responde no livro mesmo. Quem não tem, a gente compartilha a foto para você deixar a resposta no seu caderno, tá? Que tudo isso aí é importante para vocês registrarem. E também teve o exercício da aula passada, né? Relativo à interpretação desse texto que a gente leu aqui. Então, já passei e agora na aula a gente faz apenas a correção. Certo, pessoal? Tchauzinho!